Guys, vai ter jogo aqui agora, ó, tá até abrindo o mapa. Primeiro jogo, ganhamos uma Fake Emerald, ok? No meio do jogo, ganhamos aqui no CSGO.net essa M9 Doppler Phase 4, que é a famosa Fake Emerald. Se liga na Fake Emerald que conseguimos, tá? Se liga na Fake Emerald. Olha que linda, ela é uma Phase 4. Ganhamos uma Fake Emerald, não, Fake Safira. Fake Safira, falei errado, falei errado, my bad. E agora, ó, 3.100, vamos tentar uma Carambit Doppler. Vamos tentar uma Carambit Doppler. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize o cupom KING. O cupom KING te dá 40% de bônus no depósito e você ainda participa do sorteio mensal de 10 facas no valor de 17 mil reais. Vamos lá, Carambit Doppler com 20%. Será que já vem de primeira? Não, não veio de primeira. Vamos tentar de segunda. E ela veio! E ela veio! Comemora, clã! Comemora! Comemora que ela veio! Comemora que ela veio! Já vamos pegar ela também. Vamos esperar ela chegar, porque a M9 já está equipada. Será que ela chega antes do aquecimento? Se ela chegar antes do aquecimento, a gente já equipa ela nessa partida mesmo, velho. Vai começar o jogo, vai começar o jogo. Deixa eu desmutar aqui. Eu vou arriscar esse escuro baixo, velho. Ah, que azar, velho. Tem fundo também. Vamos comer junto essa M9? Tem um escuro alto. Peguei o escuro alto. Ajuda o Saulo lá na B, velho. Vamos comer Saulo. Entrou B. Fundo. 1, tomei. Foca B aí, Saulo. B, 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 B. 4, 4, B, 4, B. 4, B. 2 me abre. Cheve marcando o escuro alto. Boa, Saulo. 2 mob. Calma, calma. Eu vou mandar a sua esquerda, Saulo. Aí. Mandou a sua esquerda. Supô, time, matou na porta. Boa. Boa, Nen. Voltou. O fundo só tem mais um, guys. O fundo só tem mais um. Altar, Altar. Um é Altar. Não sei quem é. Tem Altar. Peguei um. Boa, Saulo. Bunker, só estrafando. Morei varada. Vou ficar aqui na B, tá? Boa, Saulo. Tem um fundo ainda. Ai, o bunker me pegou no pulo. Mano, nada pro fundo, tá? Nada pro fundo. Não, tem escuro baixo. Muito escuro baixo. Abaixo da porta do meio aí. Tem caixa gorda 1. Peguei caixa gorda. Aí, presente, presente. Vamos lá. Vamos, vamos. Varanda. Ah, passou o varanda aí, hein? Dois varanda, mais um varanda. Mais dois, mais dois varanda. Peguei. É isso, para aí, mano. Tá aqui no meio. É isso, Saulo. É isso. Eu tenho smoke, você tem. Vou smocar a luzinha. Não, é isso aqui? Vou ver, eu tenho mais um varanda aí. Não, não tem velho. Guys, tem um miadaço na porta da B, que eu pinei tudo. Peguei meio. Mais um fundo, mais um fundo. Boa, treidou, treidou. Mais um fundo. Mas você é um filho da puta mesmo. Passou um B. Peguei o meio. Bombe A tem um. Vamos lá, cacetei. Levou tag. Hum, levou tag e bombe A. Menos 80. Só planta, vai. Pode plantar. Não vai não viver ainda. É para o chat. É para o chat. É para o chat. Essa é para o chat. Empurra. É para o chat. CSGO.net. Coupon King. Coupon King. Viscuro baixo não tem não. Toma. Boa. Toma. Ih, tem mais um. Tem mais um. Boa. É isso. Vamos. Nenhum B. Nenhum B pela minha contagem, viu? Nenhum B. Peguei. Isso também, boa. Molecarro. Peguei. Mais um ruxando B. Tem isso, Neym. Tem mob? Tem. É tarde de bomb. Arrampa, arrampa, arrampa. Peguei. Peguei. Fuzando. Filha da porra. Ninguém no. Já foi. Deve ter mais. Deve ter mais, óbvio. Varanda 1. Varanda. Ct, ct, ct. Está tudo em vida. Foi. Tem a nossa, porra, saúl. Tem dois. Dois ct, dois ct. Outro que atacou. Outro que atacou. Porta. Boa, MRK. Boa, MRK. Varanda avançou. Peguei meio. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Está sem bomba? Está bombe, está bombe, bombe, bombe. Está cravado. Peguei. Tem um no carro, lá na B. Um porco e um carro. Peguei um. Tem embaixo do bomb. Ah, viu, chave. Fiz no buraco. VG, valeu. Não, MD3. 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 Chegamos. Os caras ganham outro. É, pô. Ah, não, pô. Vamos terminar a MD3. Pressão, hein. Easy, easy, easy. Pabinania, pô. Easy, easy. Não tenho danão. Não, aquele Luizinho estava entregando. Foi de base aí, já. Foi isso aí, já. Eita porra, guys. A gente perdeu ali, mas eu ganhei. Cagou em mim com a tech. A do meu de tech 9, não foi o bicho? Ele ganhou aquele round ali, naquele rush. Pô, ele ganhou. Nada ali. Jogou muito naquele round. E aí? Caralho. Estão falando por isso, né? Meus amigos, que carambite é essa? É o cupom KING no CSGO.net. 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 É o cupom KING no CSGO.net.